Música Bora malta, bom dia e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Car Mechanic Simulator Ora bem, já andei aqui a fazer mais uns trabalhitos Já estou com 37 mil lá no banquinho Por isso, está na hora de ir fazer então a estufa de pintura Montar a estufa de pintura E aceitarmos então o trabalho da história de hoje Que é então este BMW Vamos já aqui aceitar o trabalho Já vemos então o que é que ele diz Jesus, este BMW está me maltratado Ei, olá, então sim, peguei no carro do meu pai emprestado Mas ele não sabe disso por estar numa viagem de negócios E quando estava a conduzir para casa à noite Algo saltou para a frente do carro Eu estava a conduzir muito devagar, de verdade faz de conta Não consegui travar e o resultado é este O carro captou, mas não pode ser tão mau Pode, por favor, faça o que puder Para não deixar vestígios do acidente O meu pai vai odiar-me Se perceber que mexer no seu brinquedo é o menino dos olhos do meu pai Por favor, faça-o depressa Jesus Reparar ou substituir peças da carroceria Mudar o óleo ao veículo Pintar o carro com cor de fábrica E, ok Temos aqui muita peça para reparar Portanto, relembrando, esta é a missão 8 da história Portanto, é um BMW, então, que captou Vamos ter que deixar isto Impacável Pá, vou já levar o carro para a lavagem Vamos lhe dar uma lavadelazinha primeiro Até para isto ficar mais bonitinho Antes de a gente começar a trabalhar Estes filhos também trazem o carro Eu quero sempre Jebar do que só Minha Nossa Senhora É que assim até já permite ver Assim até já permite ver um bocadinho melhor como é que está o carro Portanto O menino do papal Vou ao BMW para dar uma voltinha E escangalhou esta treta toda Ok Vamos então começar aqui pelos upgrades Pelos upgrades E vamos então fazer aqui A minha estufazinha de pintura Que me vai custar 15 mil Pimbas Aí está ela Estufa de pintura já ia bombarem Adiciona palete de cores e tipo de tinta avançados Não, isto ainda não vou fazer Estação de reparação da chapa Puma Vamos adicionar esta da estação de reparação da chapa Porque vai dar jeito para o trabalho de hoje De certeza Necessária atualização de renovador Eu aqui é que eu não sei Porque eu só aqui é que vou ter acesso aos trabalhos de chapa Portanto Eu adicionei lá Mas eu acho que ainda não posso trabalhar com ela Vamos fazer aqui Uns trabalhitos Pá Eu não mando nada para a área de estacionamento Mas aqui estes pontos Estes dão um jeito Por causa dos descontos Em peças Este custa 3 pontos Este custa 2 2 2 Ok Pronto Ora bem Já tenho aqui o BMW lavadinho Tive que interromper aqui este bocadinho Ah vamos lá Onde é que está a minha estufa de pintura Pá Ainda nem sequer vi Então fiz aqui uma expansão Ora aqui está ela Toda a arranjadinha Portanto está ali a lavagem dos carros E aqui que era uma treta velha Até desenchega Passou então a ser A nossa estufa de pintura E aqui ao lado está o centro de inspeções Ele não está aberto Aí a estufa de pintura está a brotar Está muito fixe mesmo Ah aqui uma grande parte Que é tudo decorativo Pronto Onde é que está tudo aqui A oficina de pintura Pintar a peça É é está muito louco Muito louco mesmo Agora deixa lá ver aqui O outro extra que eu pus Que é então a estação de reparação de chapa Mas eu acho que ainda não tenho pontos Que cheguem para isso Não e daí ela até está aberta Bem Ora bem Vamos então reparar aqui o BMW do jovem Capô Salta já fora Carroceria Tudo este KPM desta merda toda Tu és meu batata da primeira Lavaste o carrinho do papá E fizeste asneira de grossa E agora eu que arranjo Também vais pagar duelo Seu desgraçado Ora bem Para choques de traseiro Ah precisa precisa Bem isto é para deixar o carro empacável ou não É o carro é para ficar com 70% Farol da frente Farol da frente Para choque de traseiro Eu tenho duas páginas de peças Farol da frente Para choques Para choques Para lama da frente Direito Para lama da frente Esquerda É a única coisa que eu tenho que reparar na carroceria Eu a pensar que tinha que reparar a carroceria toda Ora bem Então vamos lá ver se eu consigo arranjar aqui Pronto Aqui ainda está bloqueada Era o que eu pensava Tenho que chegar a nível 6 Portanto Ainda não vai servir Está quase lá Pensava que ia servir Já para esta reparação É pá Mas esta carroceria Isto precisava de ser arranjada Mas eu vou pintar o carro Com a carroceria assim Eu sou eu Isso Das Quanto Business Tua Si Tua 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 Vou ser sincero Eu ainda não percebi o que é que é para fazer neste carro Quer ser, eu percebi, eu fazia isto como deve ser, mas Como é que isto está aqui Veja ali o filtro de óleo para trocar Tenho uma jantes Bom, vamos fazer o que o cliente quer Farol da frente, para-choque da frente Ora Onde é que estão as peças B? Estou vendo o carro certo E aí Onde é que estão as peças B? Ok Farol da frente direito E depois o gajo quer os paralãs É um ou é os dois? É os dois Pronto, então vamos montar a carroceria Mimmo assim, já eu lhe tive a arranjar a carroceria Que acho que não fazia parte da lista Capô 29% Mas tu queres o carro Oh, o gajo não quer o capô Eu não lhe vou montar o capô Também não sei como é que eu vou pintar isto à cor da carroceria Isto está tudo cor de ferrugem Não sei como é que eu vou pintar Mas pronto Mas pronto, a gente faz a reparação Consoante aquilo que o cliente quer E mesmo assim já lhe ofereci aqui uma borla na chapa Arranjei-lhe a chapazinha toda a peste e todo o minuto Aqui está tudo O óleo é para depois Pintar o spray também para depois Ok, vamos lá então a começar a procurar aqui das peças Estou a ver aqui esta janta atrás que está muito danificada E esta janta se calhar tem que ser trocada Isto está tudo em tão mau estado que eu nem sei o que é que eu tiro a área Sou-te sincero Eu acho que este lado aqui da suspensão traseira é para sair todo O clube de roda Será que é isto lá toda a suspensão que é para trocar é isto que é o grande A grande reparação que este carro tem se calhar é Se fosse era bacana Eu também estou com vontade de experimentar a estufa de pintura Agora sai o amortecedor O carro está mal por fora mas aqui por baixo até está bom Tá, 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 olha Falta machar uma peça Caraca Que peça será Este casquinho Será não Aqui está tudo empacável O filtro de óleo eu acho que faz parte das outras reparações Ah, pera, o módulo do ABS Não, tá bom Eu tenho que trocar o filtro de óleo Será que o filtro de óleo está na lista Está a partir daquela peça é o filtro de óleo Deixa lá ver Aí está Aquela peça que faltava era o filtro de óleo Portanto Reparação 8 Ah, a missão é 8, não é Eu já lembro-me qual é que saiu ontem no YouTube Deixa lá ver Eu estou a ver o que é que saiu ontem Já A missão 8 da história As peças todas que são para trocar é então isto É basicamente aquele lado lá de trás Tem que se trocar todo E é o filtro de óleo, ok Depois são as peças da carroceria É o óleo Tenho que pintar o carro com a cor da fábrica Não se esqueçam aqui nas peças Tenho que buscar as peças As peças da caixa As peças da caixa são stunning Vamos já despachar isto aqui de frente Que é para depois passarmos lá para trás para a suspensão Tem que ver se consigo reparar algumas peças Maximizar o lucro Estava com o medo de não ter Mas também Estas são as peças que estão boas Aquilo são as peças que estão boas Aquelas não vale a pena É a 71% Ora bem, vamos passar então aqui para a suspensão Limpar a busca Mangadejo traseira Aquilo é A É A ou é D Oi, sorry Agora ficamos a ver durante um segundo o meu ambiente de trabalho É A O morto-se do traseiro também estava nas covas Não, acho que ainda está bom Não, acho que ainda está bom O coletor de escape já não é desta lista de compras Vamos apagar isto Preciso aqui de um disco Umas costilhas Quase de certeza que tenho que levar umas pinças Deixa lá ver o que é que ele precisa mais Deixa lá ver o que é que ele precisa mais Umas costilhas ainda tenho aqui alguns Vou aproveitar por aqui isto não se conseguiu mesmo aproveitar nada de material e era aqui o outro tirante que estava aqui atrás vamos embora mais umas pecitas é pena não dá para puxar o zoom mais para trás aqui isso me eixo aproveita senão isto é só compras ora o tirante suporte mole depois passar por aqui semieixo voltar à suspensão tirar a lista posso levar já aqui o cabeçote e a mola vamos lá ver o que é que ainda falta comprar mais tem que comprar a jante não vi se o pneu dá para aproveitar braço de suspensão de traseira b já me deixaste aqui com um jante 18 a e pneu de competição ok boa cara hoje acho que vai ser um vídeo mais curto agora inventário 235 35 18 pneu de competição 1 235 35 18 e preciso preciso de uma jante em tá aqui agora não estava a ver a gente preciso de uma jante destas em tamanho de 18 ora vamos lá aqui ó a montagem tem montar calibrar estamos quase 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 para a estufa de pintura se bem que este carro vai assim meio mal amanhado mas já o menino pode fazer peões com o carrinho do papá há muitos há muitos assim gostam muito de andar e subir o bmw do papá armados em campeões infelizmente infelizmente há muitos assim são muito bons quando é exibir o carrinho do papá infelizmente infelizmente eu estava tramado o meu pai quando eu tirei a carta andava no Ford Fiesta e nunca lhe meti a linha se quis condos e carro tive que o comprar vamos já encher aqui os níveis espera aí eu nem vi se era encher os níveis se era trocar o anticongelante vamos fazer uma coisinha como deve ser não vou ser burlão para o cliente é trocar o anticongelante e o parabrisas é que é para reabastecer eu acho que já tenho tudo feito no carro estamos mesmo a um inste de experimentar a estufa de pintura está e está bora estufa de pintura pintar o carro de referir que eu ainda nunca utilizei a estufa portanto vai ser a primeira vez também aqui com vocês que vou ver pintar pintar o carro provavelmente é como era no antigo cor de fábrica o gajo disse-me que era para pintar com a cor de fábrica seja muito maluco pinte a spray com a cor de fábrica cor de fábrica é branca e 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 ok não era necessariamente aquilo que eu queria vamos vender as peças pá este ainda dá para aproveitar lixo lixo aliás vender peças cujo estado seja inferior a 55% pronto tenho aqui um celeiro ainda para adicionar ao mapa não tenho esta gente que posso vender agora vamos ver vamos dar uma espiada na próxima e para a próxima missão história vamos fazer uma carrinha bolo de cargo dar o óleo tarefas adicionais usa todos os dias já está um pouco usada não falta nada além do semi-reboque carrega e quebras de potência não vejo grandes problemas para faço a minha inspeção de rotina e torne utilizável por mais alguns anos por isso missão 9 bolo de cargo na carrinha de trabalho falta por hoje então tá tudo feito a primeira vez aqui utilizarmos a estufa de pintura numa das missões da história numa das missões da história isto é o armazém da garagem não serve muito pá isto são o resto das ferramentas deixa lá pronto aqui o suporte do motor o suporte do motor em certos trabalhos até dá jeito pronto feito por hoje então tá tudo até para a próxima grande abraço não te esqueças de subscrever o canal e deixem abaixo nos comentários o que é que tens estado a achar desta série do car mechanic simulator até para a próxima